Como normalmente ocorre, os primeiros dias do ano são marcados por muita chuva. Algumas cidades da região tiveram transtornos no final de semana. Em Caraguatatuba choveu 130 milímetros e o rio Juqueriquere transbordou. Em Ubatuba, a Defesa Civil registrou 16 ocorrências e decretou estado de alerta. Além de ruas alagadas, houve ainda deslizamentos de terra, mas ninguém ficou ferido. Outros locais também foram atingidos. Em Cruzeiro, a chuva alagou muitas ruas. A água invadiu casas nos bairros Jardim Primavera, Centro e Vila Sueli. O rio da Barrinha também transbordou e inundou diversos pontos. Choveu em São Sebastião 128 milímetros nos últimos três dias. O temporal provocou pontos de alagamentos na costa norte e sul e deslizamento de terra no bairro das Cigarras e Canto do Mar. A cidade está em estado de atenção. A Defesa Civil faz vistorias preventivas a cada cinco horas. São José dos Campos também teve problemas, principalmente para os moradores do bairro Galo Branco. A Dulce Rita registrou várias ruas alagadas. Agora vamos ver como fica o tempo nesta primeira segunda-feira de 2016. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, na Serra da Mantiqueira, 22 graus, em Monteiro Lobato e Campos do Jordão. No Vale do Paraíba, os termômetros atingem 28 graus, em São José dos Campos, Natividade da Serra e São José do Barreiro. Em Guaratinguetá, chegam a 29. No litoral norte, há pequenas chances de chuva. Ilhabela e Caraguatatuba marcam também 28 graus. 28 graus também é a máxima para hoje em Taubaté, mas o calor vai aumentar no decorrer da semana e chega até os 31 graus na quinta-feira. Em Ubatuba, a temperatura também vai subir entre hoje e amanhã. Vai fazer 29 graus nesta terça-feira. E as altas temperaturas são um convite para se refrescar, né? Praias, piscinas, cachoeiras, ficam lotadas na estação mais quente do ano. Para que a diversão não vire tragédia, alguns cuidados do corpo de bombeiros são essenciais. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 6.500 brasileiros morrem afogados todos os anos. 44% dos casos são entre os meses de novembro e fevereiro. As mortes por afogamento em rios, lagos e cachoeiras representam 90% das ocorrências. O corpo de bombeiros sempre orienta o banhista a procurar um local conhecido, onde exista sempre a presença de guarda-vidas. Não consumir bebidas alcoólicas, alimentação realmente, não fazer uma alimentação muito pesada, pra não dar algum tipo de congestão, ter cuidado com câimbras, mas principalmente manter a calma, né? Em piscina a gente se preocupa bastante com as crianças, que é a responsabilidade diretamente dos pais, estar sempre acompanhando essas crianças que muitas vezes caem na piscina e demoram um pouco de fazer o salvamento. Então, não deixar brinquedos próximos às piscinas, sempre estar um responsável diretamente, estar acompanhando elas. E se for piscinas em condomínio, sempre estar com grade, pelo menos um metro e meio, trancada, né? Não adianta ter a grade e estar o portão aberto pra essas crianças acessarem, né? Então, essas são as maiores preocupações. No caso das piscinas de uso público, uma lei estadual prevê que, quando em funcionamento, devem estar sob a vigilância de salva-vidas. E aí, depois de saber como aproveitar a água sem correr risco, vamos agora ver como estão as condições das praias em todo o litoral norte. De acordo com a CETESB, apenas três estão impróprias. Em Ilha Bela, o turista deve evitar a praia Portinho. Em Ubatuba, receberam bandeira vermelha as praias Itaguá e Perequemirim. Boa notícia para o turista, que está em Caraguatatuba ou São Sebastião. Todas as praias receberam a bandeira verde. O boletim da CETESB sobre a qualidade das praias é divulgado toda semana no site praias.cetesb.sp.gov.br. E acabou o Bande Cidade para você. Uma boa tarde, um bom ano novo a todos. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.